Depois de dois anos de pandemia, ainda segue a pandemia, o carnaval está sendo retomado no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, excepcionalmente neste mês de abril. No Rio de Janeiro, quarta, dia 20 e sexta, dia 22, foram decretados pontos facultativos, aumentando o feriadão de Tiradentes e São Jorge. O feriado em homenagem a Tiradentes, como todo mundo sabe, no dia 21 de abril, e as comemorações de São Jorge acontecem dia 23. Nesta quarta-feira, acontece a abertura dos desfiles das escolas de samba, da Série Ouro do Carnaval Carioca e as escolas do Grupo de Acesso do Carnaval do Rio também vão desfilar na quinta-feira. Já as escolas do Grupo Especial desfilam nos dias 22 e 23, sexta e sábado no Rio e em São Paulo também ocorre nesses dias o desfile aqui do Grupo Especial. Aqui em São Paulo, a gente teve o desfile do Grupo de Acesso no último sábado, vai haver também outro desfile desse grupo na quinta, dia 21. Vamos falar de Carnaval em abril. A gente convidou aqui para essa conversa, convidamos o João Gustavo Melo, o Guga, ele que é jornalista, mestre, doutor em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, ex-diretor cultural do Salgueira, pesquisador do Laboratório da Arte Carnavalesca da UERG e do Observatório do Carnaval Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Guga, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, Marilu, bom dia a todas, todos e todes. É um enorme prazer estar aqui falando com você sobre o Carnaval, sobre essa retomada do desfile das escolas de samba. Exato. Agora, Guga, quero que você fale sobre esse Carnaval em abril, depois de dois anos, o significado, o Carnaval ganha um novo significado com esses novos tempos de pandemia, de crise sanitária, crise econômica, crise política, crise, enfim, das mais variadas, hein, Guga? É, crise é a palavra, né? Acho que você ressintetizou bem com relação a esse amontoado de crises que foram desembocar numa ponta muito fraca da cadeia cultural, que é o desfile das escolas de samba. Quando a gente coloca como ponta muito fraca, porque as escolas de samba, elas são formadas por comunidades, e existe toda uma questão de vulnerabilidade, uma questão também de determinados apoios, de intromissões políticas, que chegam muito naquele período eleitoral, mas que depois se esvaziam, né? A gente sabe muito bem como isso funciona. E ao longo de toda essa questão da pandemia, especificamente, uma cadeia de trabalhadores, de profissionais e de artistas ficaram praticamente desguarnecidas de uma proteção social, porque todos somos trabalhadores. Quem trabalha na cadeia de Carnaval, da produção do desfile de escola de samba, são trabalhadores. Pessoas que precisam de remuneração. Muitos tiveram que abandonar suas casas, foram morar de favor. Todos tiveram a vida revirada pelo avesso. Muitos passaram a ser motoristas de aplicativo, entregar comida também por aplicativo. Enfim, fazer outras... Aqueles artistas que a gente vai aplaudir daqui a três dias, a gente vai aplaudir como se fossem os reis e rainhas da avenida, na verdade, no dia a dia, tem uma dificuldade muito grande de sobreviver com regularidade. E o Carnaval é essa possibilidade de uma renda extra e também de uma profissão de abrir caminhos para outros tipos de ofício. E que eu acho que essa retomada representa muito essa forma de dizer eu estou vivo, estou aqui para celebrar também os que partiram em nome deles e também, de uma forma ou de outra, a gente celebrar a vida, que a gente fala é a vingança da vida. Exato. Agora, Guga, conta para a gente como que está exatamente o clima hoje, na sua opinião, para celebrar o Carnaval. Como você falou, é preciso celebrar a vida, mas a gente também tem a pandemia. A pandemia vai para a avenida, ou seja, em letra, em música, ela estará presente e também toda essa crise social. Quer dizer, o Carnaval tem esse dom de transformar também a tragédia em poesia e levar como denúncia também na avenida esses vários temas, né, Guga? É isso, exatamente, porque eu e um pesquisador, um antropólogo chamado Lucas Bartolo, a gente acompanhou, fez diversos artigos acompanhando a questão da pandemia, como as escolas de samba elas trabalharam essa questão da pandemia. No primeiro momento, foi um ataque, uma conjunção de coisas, de ações sociais para que essas comunidades não ficassem sem alimento, naquele momento que foi um grande susto, né? E, infelizmente, o mundo do samba, por conter pessoas, a sua grande maioria de base comunitária, de população negra, foi muito atingido pela pandemia. A precariedade da vida no Brasil, nas periferias do Brasil, nos subúrbios, ela foi impactante demais com relação à pandemia nas escolas de samba. Nós perdemos muitos componentes. Foi algo, assim, avassalador, muito triste, e que essa forma de retomada, ela também é uma forma, como a escola de samba trabalha muito com essa questão, a base dela, não é que ela trabalhe muito, a base dela é formada por essa questão da louvação à ancestralidade, de uma forma ou de outra, estar na avenida é uma forma de celebrar essas pessoas, de transformar isso em memória, e é uma forma também de trazer essas pessoas para o espaço em que elas tanto lutaram, e deixar que a memória dessas pessoas não se apague. Elas não são, entre esses mais de 600 mil mortos que nós tivemos no Brasil, de uma série de ações criminosas do governo federal, que simplesmente negligenciou, negligencia essa questão da pandemia, as escolas de samba, elas só voltaram quando foi possível. Não houve uma forçação de barra, não houve uma pressão, houve uma responsabilidade muito grande por parte dessas escolas de samba. E agora, esse momento do retorno, é um momento que se cria um clima de esperança. Eu acho que pela primeira vez, ao longo de todos esses anos, houve momentos de desespero, houve momentos de muita angústia, pessoas que se foram, insegurança alimentar de muita gente. Nesse momento, é o momento em que a gente vai poder dizer assim, nós estamos vivos, nós celebramos, nós vamos fazer festa, porque a festa, muitas vezes para a nossa sociedade, para o nosso pensamento ocidental cristão, a festa pode ser algo que é dispensável e tudo, só que não, a festa ritualiza a vida, a festa faz lembrar dos que se foram, a festa faz lembrar de que existe um outro mundo possível. E esse outro mundo possível, ele não é a desgraça do dia a dia, ele não é simplesmente lembrar o tempo todo de que nós somos vulneráveis, é lembrar também que nós somos possíveis, que nós somos pessoas que criam arte. As escolas de samba são formadas por comunidades, essas comunidades são o grande milagre da cidade do Rio de Janeiro. De certa forma, o carnaval educa, ajuda também a educar, né, Guga? Exato. E foi algo que eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar mais no nosso campo progressista, do qual eu faço parte também, é essa questão de ver a festa como um potencial de mudar, de transformação mesmo. Durante esse processo todo, houve uma possibilidade de ter o carnaval em fevereiro, veio a variante Ômicron, que impossibilitou essa questão, só que o debate foi completamente viesado, até mesmo pelo nosso campo progressista, que nenhum momento pensou na cadeia de trabalhadores com relação ao carnaval. Então, eu acho que é o momento da gente refletir sobre o que é essa cadeia. Você, quando impacta, você tira uma festa, seja um São João, seja um boi-bombar de Parintins, o desfile das escolas de samba, a procissão do fogaréu em Goiás, você tira trabalho, emprego e renda dessas pessoas. Obviamente, ninguém seria irresponsável de ir para a rua com a variante Ômicron, ou com qualquer outra variante do coronavírus, espalhada, enfim, sem controle. Até porque nós não temos uma proteção, não temos até hoje uma proteção sanitária, uma política sanitária efetiva para fazer realmente, para nos proteger disso. Mas, sobretudo, o importante é que a gente chegar na avenida e pensar que aquilo não acontece por geração espontânea. São pessoas precarizadas que botam o carnaval na rua. São trabalhadores, são trabalhadoras que vão fazer com que aquela festa se ergue e mostrar que nós somos bons demais, nós somos mais do que aquilo que se vê. Exato. E de que forma te preocupa essa questão da pandemia dentro desse contexto todo? Quais os cuidados que devem ser tomados? Guga, você acredita que esses cuidados serão tomados? Nós vivemos hoje, talvez, num momento diferente da pandemia, em que nós temos os índices mais favoráveis para que a festa aconteça. Infelizmente, Marilu, a gente, mais uma vez aqui, eu acho que esse discurso de dizer que não pode fazer a festa, mas eu pego o BRT, eu pego o ônibus, eu pego o metrô, a gente fica com uma lata de sardinha ali dentro. Como é que você vai dizer, na ponta, que você não pode festejar, mas que você tem que estar todo dia, seis horas da manhã, eu trabalhei até duas da manhã. Como é que você pode dizer que você não pode festejar, estar com o seu, se você, por outro lado, está pegando, justamente, o ônibus todo dia, o trabalhador está sendo muito penalizado com essa questão. E eu acho que a gente vive esse momento hoje de possibilidade também. Acho que o momento pandêmico é o da possibilidade. Os números de hoje são bastante favoráveis para a realização dos filhos das escolas de samba. As escolas fizeram, durante o mês de janeiro e fevereiro, um acompanhamento dos seus desfilantes, com exigência de comprovação de vacina, as escolas de samba fizeram uma grande campanha pela vacinação, inclusive com postos de vacinação, por exemplo, na Mocidade Independente de Pátria Miguel e na própria Portela. E também houve uma exigência de só entrar na Sapucaí ou no AIMB, pessoas com comprovante de vacina. Existiu um esquema, inclusive, nos ensaios técnicos. Não só no desfile que vai acontecer, mas durante os ensaios técnicos. E os ensaios técnicos começaram há mais de um mês. E que o contato físico ainda é maior que o próprio desfile, porque você não tem o impedimento físico da fantasia, que geralmente são volumosos. Ou seja, o teste já foi feito. O teste sanitário nós já passamos. Agora é botar brilho e alegria na avenida. Muito bem, Guga. Muito bem lembrado da lata de sardinha, no ônibus, no metrô. Aí pode, né? Muito bem lembrado. Agora, Guga, fala do teu envolvimento no carnaval desse ano. Está envolvido com qual escola de samba? Enfim, como é que está o teu trabalho nesse ano? É muito importante isso, muito interessante, porque a escola de samba é uma ação coletiva, né? E eu participei, estou participando junto com um coletivo na Beija-Flor, de Nilópolis, com um enredo chamado Empretecer o Pensamento é Ouvir a Voz da Beija-Flor. É um enredo que vai falar sobre a intelectualidade negra no Brasil. E a gente vai falar, por meio desse enredo, e ele trouxe para chamar para a escola de samba o principal elemento do que é uma escola de samba, que é um produto da intelectualidade preta. E aí estão acompanhando esse desfile com lupa, muito importante, inclusive, debatendo, discutindo, pessoas como Catilcia Ribeiro, a Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, que inclusive é citada no samba enredo, artistas plásticos como Jorge dos Anjos, Rosana Paulino, e a própria Beija-Flor, ela se contratou pessoas que trabalham na parte de produção intelectual preta para fazer esse meio de campo, justamente com esses intelectuais, pessoas que estão na academia e pessoas que fazem do dia a dia a grande arte das escolas de samba. E eu acho que tem um verso do samba enredo da Beija-Flor que fala, que eu acho que resume muito o que está acontecendo e que vai acontecer durante todo esse ano, uma nova realidade que a gente não pode mais fugir dela. É arte negra em contra-ataque. Eu sou um cara branco, sei do meu privilégio, e que a gente também, a gente aprende até, inclusive, sobre a nossa questão da branquitude, nosso papel de privilegiados e de como nós temos que estar não à frente, não atrás, mas ao lado das causas antirracistas. Isso nos dói como nação saber que o Brasil é o país em que a cada 23 minutos morre uma pessoa preta vítima de violência. Enfim, é escandaloso a gente viver num país assim e eu acho que o Brasil hoje vive um momento também de reflorescimento por meio da questão e dos protagonistas pretos, das pessoas que estão produzindo intelectualmente no Brasil. Eu acho que é importante a Cabeja do Fundo vai trazer essa mensagem. E também vou fazer, participei do projeto também da Acadêmicos do Cubango, na série Ouro, que vai fazer uma bela homenagem, vai desfilar na quarta-feira, vai ser a segunda escola, e vai fazer uma belíssima homenagem à Chica Xavier, do carnavalesco João Vitor Araújo, um carnavalesco preto, que está trazendo toda essa questão da ancestralidade, a gente fez a pesquisa juntos, e o João Vitor está trabalhando a essa hora, nessa hora são, antes de nove horas, você já está no barracão trabalhando com a sua equipe para botar o carnaval na rua e para trazer os carros alegóricos para a Sapucaí. Muito bem, Guga, olha, foi um prazer conversar com você, viu, sobre o carnaval, nessa retomada, carnaval no mês de abril, no meio da pandemia, no final, aí esperamos, né, que seja o final da pandemia, se Deus quiser, mas ainda tem o chão, né, para a gente enfrentar e ir pela frente, a pandemia não acabou, mas como você falou, está aí todos os cuidados, o rigor, né, de exigir a carteirinha de vacinação dos integrantes da escola de samba, muito importante, foi uma batalha muito grande, né, a gente conseguir, finalmente, ter essa vacinação, é por tudo isso que eu te agradeço demais aqui a presença, viu, Guga? Um forte abraço, espero conversar com você mais vezes, viu? Muito obrigado, muito obrigado, e uma honra estar aqui nessa TV tão importante, no nosso debate progressista, muito obrigado, Marilu. Obrigada, a gente conversou aqui com o João Gustavo Melo, o Guga, ele aqui é jornalista, mestre e doutor em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ex-diretor cultural de Salgueira, pesquisador do Laboratório da Arte Carnavalesca da UERJ e do Observatório do Carnaval do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Tchau, tchau.